O projeto inovador ajuda o cidadão a doar alimentos não perecíveis para ONGs de assistência social. A ideia é aproveitar o serviço de entrega de comida a domicílio dos restaurantes para recolher as doações. Nesta tradicional pizzaria de São Paulo, no bairro dos Jardins, o movimento dos pizzaiolos é intenso, para atender os frequentadores que ocupam os salões todas as noites e os clientes que preferem recorrer ao serviço de entrega. Os motoboys que trabalham aqui tornam essas entregas especiais. Quem vai receber a pizza ou qualquer tipo de comida em casa pode aproveitar para fazer uma boa ação, colaborando com uma ONG que trabalha para combater a fome e o desperdício de alimentos. Funciona assim, quem tem, doa, quem não tem, recebe. O senhor conhece o Reverse Delivery? É uma campanha de recolhimento de doações em parceria com o Banco de Alimentos. Se o senhor tiver algum alimento não perecível para doar, é só entregar para o nosso motoboy quando ele chegar com o seu pedido. O analista de investimentos, Victor Chuyen, participa com frequência. A iniciativa é legal porque às vezes você está tão ocupado com o dia a dia que acaba que você não tem tempo, então isso facilita bastante ajudar o próximo. A gente tem um site onde a gente explica como ela funciona e as pessoas se cadastram lá para saber um pouco mais sobre o projeto. Se cada entidade, se cada empresa parar um pouquinho, ver o que ela pode fazer na sua rotina que sirva para ajudar a sociedade, isso vale. E no caso desse projeto, do Reverse Delivery, o que a gente percebeu é que a logística continua igualzinha. Ou seja, os nossos motoboys vão, entregam as pizzas, em vez de voltar com a mochila vazia, eles voltam com os alimentos doados. A gente está conseguindo arrecatar bastante alimento. O que você tem trazido mais? Arroz, feijão, macarrão, café. A cita básica do brasileiro mesmo. E aí o pessoal do Banco de Alimentos vem aqui e recolhe? Isso, eles vêm uma vez por semana e retiram. O furgão da ONG Banco de Alimentos entrega as doações em locais como este, na Zona Leste de São Paulo. Na antiga Hospedaria dos Imigrantes, a Fraternidade da Esperança realiza o projeto Arsenal da Esperança, de acolhimento de pessoas em situação de rua. Aqui eles têm alojamento para passar a noite e podem participar de oficinas profissionalizantes, como a de panificação. Esta casa, sendo uma casa que acolhe todos os dias 1.200 pessoas, então todos os dias tem que produzir quase 3 mil refeições, entre o café da manhã, janta ou almoço. Então todas as doações são bem-vindas. Em modo especial na alimentação, todo aquele que chega do Banco de Alimentos é bem-vindo, porque é algo mais que se pode oferecer às pessoas e é uma forma também de reduzir talvez os custos, investir em outras necessidades. O nosso objetivo é fazer uma ponte entre esses dois Brasis, onde sobra e onde falta, e diminuir o desperdício ali na fonte, no produtor ou onde vende o alimento, e entregar a instituições que estão precisando desse alimento para alimentar pessoas em situação de risco social. Legenda Adriana Zanotto